Fala galera do FuteZé passando aqui para fazer um convite mais do que especial para vocês que me acompanham aqui no YouTube e também nas redes sociais do FuteZé nesta terça-feira a partir das 3h30 da tarde nós vamos abrir os microfones, os trabalhos no YouTube do FuteZé para a super transmissão do super jogo entre Real Madrid e Manchester City jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League direto do Santiago Bernabeu vamos fazer uma grande transmissão para você a partir das 3h30 com todo o pré-jogo, escalações, análises, enfim depois às 16h a bola vai rolar, eu vou estar na narração e depois do jogo também vamos ter um super pós-jogo falando de tudo que aconteceu nesse jogaço entre Real Madrid e Manchester City porque o UEFA Champions League é no FuteZé a expectativa de um grande jogo para mim não tem favorito entre Real Madrid e Manchester City para mim é 50-50, o City pode estar no melhor momento mas a camisa do Real Madrid pesa muito na UEFA Champions League é o maior campeão da Champions com 14 títulos e meu amigo o jogo promete demais se eu fosse você não perderia por nada nesta terça-feira a partir das 3h30 da tarde ao vivo no YouTube do FuteZé, Real Madrid e Manchester City jogaço pelo UEFA Champions League então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para não perder nada dessa super transmissão no YouTube do FuteZé, espero todos vocês lá amanhã hein, tamo junto o它 tem novo used pós a Ramsar